Bom dia, meus amados irmãos. Bom dia, meus queridos. Estamos iniciando mais uma semana, mais uma série de devocionais. E durante essa semana eu queria convidar você a cantar comigo. É isso mesmo que você está ouvindo. Nós vamos cantar alguns salmos. Existe na Bíblia uma sessão que vai do Salmo 120 até o 134, que são cânticos do peregrino. Cânticos dos peregrinos, cânticos de homagens, cântico de degraus. São cânticos que o povo de Israel entoava quando caminhava em direção a Jerusalém e cantava adorando o nosso Deus. E eu gostaria então que a gente, juntos durante essa semana, meditasse, e pensasse em algum desses cânticos. E para começar no dia de hoje, eu gostaria de cantar com você o Salmo 121. Então, ele diz assim, Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meus irmãos, os peregrinos peregrinavam caminhando em direção a Jerusalém, cantando. E eu gosto de pensar que talvez um cantasse e o restante do povo repetia. E eles estavam adorando Deus, então eles chegavam em frente a Jerusalém, olhando para os montes ao redor da cidade. A cidade ficava no alto, uma cidade murada, uma espécie de uma fortaleza. E o templo representava a presença de Deus no meio do povo. Então, eles estavam jubilantes, alegres, porque eles estavam indo adorar esse nosso Deus vivo e verdadeiro. Esse Deus que tirou esse povo da terra do Egito e deu uma terra para que eles habitassem e pudessem adorar a Deus naquele lugar. E o salmista, então, olha para a cidade, para aqueles belos montes e pergunta, de onde virá o meu socorro, quem será o meu protetor, quem será o meu guarda? E ele fala que o guarda do povo e o guarda pessoal do salmista é o próprio Deus vivo e verdadeiro. O Senhor Yavé, o Deus do pacto, o Deus da redenção. E continuamente ele protege esse povo, desde a sua entrada até a sua saída. Ou seja, do momento que eles saíram das suas casas e no momento que eles voltavam. De dia, de noite, eles estariam protegidos por esse Deus. Que não só protegia de perigos, mas guardava a própria vida do povo. Então, tanto o salmista quanto o povo estavam cantando. O meu socorro é o Deus vivo e verdadeiro. É nele que eu deposito a minha confiança. E é isso que ele está fazendo aqui no Salmo 121. cantando a confiança que ele tem em Deus, como um Deus protetor. Eu quero te perguntar, meu irmão, meu querido. Cante isso, mas eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você tem depositado a sua confiança em Deus como protetor seu? Diante de tantas coisas que nós estamos vivendo nesse tempo. Às vezes insegurança, às vezes doenças. Mas não só algo físico, mas algo espiritual. Deus é o nosso protetor. Ele guarda a nossa alma, a nossa vida. É Ele que nos vigia, dia e noite, incansavelmente. Deus, Ele é um Deus ativo. A todo momento, Ele está vigiando e cuidando de nós. Cante essa confiança em Deus durante essa semana, durante o dia de hoje. Desfrute e louve o nosso Deus, porque Ele é o nosso protetor. E mesmo no vale da sombra da morte, mesmo em momentos difíceis e angustiantes, Ele estará conosco, como uma sombra à nossa direita. Louve o nosso Deus e medite disso nesse dia de hoje. E cante isso para os seus familiares, para os seus amigos, para as pessoas ao seu redor. E Deus te abençoe durante esse dia. Um abraço. Um abraço.